Oi pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Ana, aqui a gente fala sobre acne adulta, sobre skincare. E hoje nós vamos tentar combater mais um mito de skincare que a gente encontra aí muito na internet, mas que não é inteiramente verdade. Vamos tentar entender como funcionam os tratamentos com ingredientes ativos para a nossa acne, para auxiliar no tratamento da acne. E se eles param de funcionar ou não? O que você acha? Antes de eu começar a falar sobre esse vídeo, deixa aqui nos comentários se você acha que tratamentos param de funcionar ou qual foi a sua experiência. Se você estava usando algum ativo e aí de repente você sentiu que ele não estava dando o mesmo efeito de antes. Vamos falar sobre isso e não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo que me ajuda muito, muito, muito. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no botãozinho de se inscrever aqui embaixo. E vamos falar sobre os tratamentos contra acne. Eles param de funcionar ou não? Vou começar falando sobre o único tipo de tratamento que a sua pele pode criar uma certa resistência. Na verdade não é nem a sua pele que cria essa resistência, mas é a bactéria da acne. Quando você usa um antibiótico tópico e até mesmo oral, por exemplo, pode ser que essa bactéria se acostume ao antibiótico. Isso é verdade. Por isso que muitas vezes quando a gente é receitado um tratamento com clindamicina, por exemplo, ou um produto que contém clindamicina, que é o clindoxil, por exemplo, a gente é receitado esse tratamento por um certo período de tempo. Depois desse certo período de tempo, realmente pode acontecer que a sua pele se acostume, a bactéria cria resistência e aí o tratamento não funciona mais tão bem quanto antes. E aí é hora de terminar esse tratamento e partir para outro, partir para outro ingrediente ativo que a pele não se acostume, que é o caso de todos os outros que não são antibióticos. O que acontece muitas vezes que a gente pode perceber que o tratamento não está funcionando é porque a natureza da nossa acne pode mudar. Ou seja, a causa, o gatilho, aquele elemento raiz da acne. Quando a gente começa a tratar a acne, topicamente, né, falando com o uso de skincare, com o uso de ingredientes ativos, de produtos, já seja se você escolheu usar com o peróxido benzoíla, o ácido salicílico, enfim, tem um vídeo aqui no canal com 7 opções de tratamentos tópicos. Então, tem para escolher. Não importa qual você escolher usar, você pode chegar num momento em que você sente que não está funcionando mais. Mas, pense em outros motivos pelos quais a sua acne pode estar mais ativa. Talvez seja a sua alimentação, talvez seja estresse, talvez seja hormonal. O tratamento tópico, o skincare, ele pode te ajudar até um certo ponto. Mas ele não vai performar um milagre aí na sua pele. Nem o skincare com medicamentos tópicos ou produtos, ingredientes ativos como alfa-hidroxiácidos ou beta-hidroxiácidos. Tanto quanto receitas caseiras. Enfim, não existe um milagre simplesmente só por passar algo na pele. A gente já sabe e aqui nesse canal a gente fala muito, 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 muito sobre os gatilhos da acne. Vou deixar mais informação aqui no box de inscrição para vocês. Mas é isso. Talvez esse seja o principal motivo pelo qual você já não está vendo tanto resultado assim com o tratamento tópico. Uma das opções para contornar esse problema seria você usar dois tipos de ativos diferentes e alternar entre eles. Por quê? Usando dois ativos diferentes, você pode ter resultados melhores e mais eficientes do que usando apenas um. Mas não é para usar os dois ao mesmo tempo, empilhando na pele. É para alternar dias e horários diferentes. E aí a longo prazo você vai ver que eles se ajudam, por assim dizer. Outra coisa super importante é saber que os retinóis ou os retinóides, todos os produtos derivados da vitamina A, que são a tretinoína, da paleno, que são os ingredientes, né? Ou retinóis. A pele tampouco se acostuma a eles. Então não existe essa crença de que a pele se acostuma a um tratamento. Não é verdade. A gente tem que pensar na acne como um todo e tentar resolver o problema como um todo. Antes de partir para o próximo tratamento. E é isso que eu quero deixar um pouco mais claro aqui para vocês. Os tratamentos para acne podem demorar, sendo sincera, mínimo seis semanas para você começar a ver resultado. E máximo uns três, quatro meses. Então entre essas seis semanas e esses quatro meses, tudo pode acontecer. Você pode ter purging, que eu também vou deixar um vídeo aqui no canal explicando o que é purging para vocês entenderem um pouco melhor. Você pode passar por uma queimadura química se você exagerar no uso desses produtos. Sua pele pode ficar desidratada. Então tem muita coisa aí que pode dar errado. Muitas vezes a gente sente uma melhora imediata na pele, nas primeiras duas semanas, por exemplo. E depois a pele começa a piorar, 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 piorar e nunca melhora. O que pode ser é que a gente está exagerando no uso desse produto. E a gente está destruindo a barreira produtora da pele. Quanto mais a pele ficar ressecada, quanto mais a pele é agredida por esses produtos, mais chances da gente desenvolver mais acne, ter mais inflamação, enfim. Minha dica de ouro de sempre é comece pouco a pouco, faça terapia de curto contato. Outro vídeo que eu vou deixar aqui para vocês. E tenha santa paciência com esses tratamentos. Fazendo assim, as chances de dar certo são muito maiores. E as chances de você se frustrar com os tratamentos são muito menores. Então não quer dizer que não está dando certo ou que parou de funcionar. Pode ser algum desses problemas aí. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada por estar aqui. Tchau! Tchau!